Leonardo Careca Essa é a equipe Do Ajar Tudo certo, tudo pronto, tudo ok Já chegou os detalhes, vai autorizar Já zeram ali o conômetro Vai autorizar e a bola vai rolar E o treinador, é ele O pé de pano, amigo, pé de pano Vai comandar Essa equipe do Ajar Autoriza E rolou E rolou, legal Mexe na bola a equipe do Ajar Domingo, babito, os primeiros dão Trabalha com Ismael, tenta sair Na primeira Sofreu o assalto ali O ato parou e marcou Favorecendo a equipe Do Ajar No seu campo de defesa Quando tentou sair É, bola rola na show Ali, grimoção É os primeiros instantes É, e daqui a pouquinho A chamada dos patrocinadores do Galvão Que são eles Sione Moto Reinaldo Da briga E o Clínica E tem o comando de Adalberto Bola é realçada na área E o toque Leonardo chegou por ali Simone na sequência Ele O Anderson Godila Amaceou Botou no chão Pegou Com firmeza Pediu calma Seu companheiro Irmã Domina Tenta sair pra cima Da marcação Recupera Tirou da marcação Olhou Fez o toque A bola explodiu A marcação Deutói Luiz Ficou com ela Dominado na intermediária Entrou girar Alugando ali O setor Frontal Recupera Opa Luiz Sai jogando Dá um tapa na bola Nem que dá um tapa na bola Trazando pra Alpão Luiz Tenta sair E nem que a Prada Ismael Faz o bote Vai dar uma bola Vai dar uma bola Volta com ele A seconda E aí E aí Aplausos Aí legal, tentou com o Felipe Henrique, recolheu o Pena, passou de bola na equipe do Ajax Recolheu o Coelho Ismael, dominou, virou, virou legal Quem sobe por ali é César de cabeça, escolhendo o Cozago no Genesi E dominou com a categoria, prendeu, rebeu o tapa por dentro, pegou a infiltração É ele, é careca, é o Maestro Dutinho, vem com ela, dominada, girou, tentou Tirou na marca, pegou, pegou, vai pro Vegetão, fez um ataque por um metro Entregou o Maestro Henrique, que está intermediário, recolheu o Ismael Lançou no Brasil, pra ler, tenta o Coelho da Escolar de cima Abraço o Tiro, tá aí jogando, é bola rola, não é show Já faz até a posição com as mãos, faz um toque, ele dominou O Neca deixou por cima, o Neca, o Neca foi Luiz, fez um toque Entregou com o Neca, o Neca domina, vem aqui pro Setor Direno Já lançou na área, no toque, a bola, queira E o Guadalupe na meta, abraço o Tiro, abraço o Tiro, no Goleirão Toma aí, com muita segurança, fez um toque Aí uma viagem que está misturando o peito dele Jaze, dominou, tentou sair da marcação, trabalhou com careca, careca domina Tenta sair da marcação, gira, braço o dedo de Genei Man Encarregando na linha diagonal, deixou com ele É ele, Israel, ele dominou, balançou Tocou por Neto, quem chega, já diz, fica a perna Opa, 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 opa O zagueirão se olha, não deu boleira Subiu de cabeça, quem chega por ali, é Gene Cachorão Tapa no breguinho do Té, carrega ali que não chegou Ele esquerdo, prendeu, dominou, fez um toque Deixou curtinho com o Leandro, Leandro, racolheu com o Luiz Abriu, abriu legal, é com o Gene Cachoro Deu tapa na bola, não arrumou o toque, ela saiu pela linha de lado da lateral É bola rolando, é show, é emoção Alô, você conseguiu o que vem Pra assistir a apoiar-se de lá Estava para fazer a festa Aqui juntinho, no estádio Manilão É bola rolando A primeira edição Ele Leandro, no comando O campeão do Lagoa Aqui no estádio Manilão, na Lagoinha Em São Paulo, no Maranhão O primeiro donário, o primeiro donário, o Pedro de Gachorão A primeira edição, a primeira edição, a segunda edição A primeira edição, o centro da Lagoa O outro, o centro da Lagoa O outro, o centro da Lagoa O outro, o centro da Lagoa E com a funilidade, quem sobe, correntou A marcada, o novo, o centro da Lagoa Onde é pra lá, por cima, a ponta direita A hora, o que é que é que é esse zolinho e o Leonardo O centro da Lagoa Tem a fuga da Lagoa . 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 E aí Um desistindo a terapensa, também sendo fica patrocinador Adalberto, da Piu Clínica, na hora de batizar ontem, eu não vejo E de Piu Clínica, que colocado àaca de baquina do Palmeiras Recomunicador Guiando pelo fone aqui, batendo com o besta em um superfícieiro A Morte do Teixeiro E tão portanto chegando a uma muita gente bonita para prestigiar Esse grande jogo é sempre do vídeo clássico aqui E aí E aí, sai, sai! 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 E aí, sai! E aí, sai, sai! E aí, 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 sai!